Música Levando para o time do Bandeirante Chega a zaga, acabou roubando o Tauan, bom jogador o Tauan Linda a finta do Wallace, contra-ataque para o Rodolfo, Rodolfo faz a finta Vai tentando levar para a linha de fundo no jogo de corpo, mas fica melhor nele o Tauan Tauan recupera a perna esquerda e na bola, já dá um chutão buscando o lançamento para o Wallace Para a bola, a Fleck levanta, quem é que sobe? Sobe a zaga, vem para o corte, o toque de cabeça, o gol! Gol do 15 de Jaú Tauan no segundo andar, mete a cabeça na bola Música 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 Número 7, né? Exatamente, Léo Vamos para a falta, já já o Vinícius Comenta o Tauan, bate a falta aqui buscando o Fleck Ele domina no peito Boa 2, 5, 9, 7, 5, 3, 2 Você manda para a gente, a gente manda aquele alô Você concorda, é uma camisa da franqueira no final do jogo Olha o Tauan Um pouquinho à frente da linha do gramado que divide Dentro da grande área Wallace Perna esquerda na bola, ele faz, Tauan, o corte Tauan subiu ali, soberano Vem o Carlinhos, partiu o lançamento para botar a velocidade Subiu no peito, bota na caixa ali O Tauan Martins Levando Chegando a bola, Caxambu Olha aí o Tauan Recebendo Música 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 Sobe de cabeça com o estilo o Tauan O John Kwan Emerson Perna esquerda na bola Levantamento Sobe Tauan Sobe Tauan Sobra Música 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 Encostou Giovani na área Deu toque de cabeça Chega a zaga Corta Tauan Que entrou pelo lado do Bandeirante Levantamento Levantamento no primeiro pau Subiu de cabeça O Tauan Número 9 Flávio Que fica sozinho ali na pequena área Levantamento Subiu de cabeça o Tauan Na grande área Música Música Música